Eu trago agora um aviso importante para quem estiver planejando viajar nas férias de julho. Dois postos de emissão de passaporte aqui da região foram fechados. O do Polo Shopping Dayatuba e do Maxi Shopping Jundiaí. De acordo com a Polícia Federal, as unidades não manifestaram interesse em participar do processo de licitação para dar continuidade ao serviço. Dessa forma, a emissão de passaportes para a região permanece apenas em dois postos em Campinas. No Aeroporto Internacional de Viracopos e no Shopping Parque das Bandeiras.